Estou assando mais de melo aí, gente O cara do caminho é muito forte para bater na parede e fazer isso aqui Eu tenho que mexer nas máquinas que vai até atingir tudo, sabe? Acho que daqui a pouco vai, vai, vai Vai levar tudo, vai tomar tudo Vou sair daqui porque eu tenho que estar perigo É, vou ter tecido forte e batendo na lateral